Em João capítulo 3 No versículo 34 e 35 diz assim Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também vós uns aos outros vos ameis Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Eu acho interessante nesse texto Que Jesus quer se tornar conhecido por nós Que Jesus quer ser conhecido pelos seus filhos Nessa terra Quando nós vamos ser conhecidos Quando nós fomos prósperos Quando nós tivemos dinheiro Nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus Quando nós fluímos nos dons espirituais Não A Bíblia fala Você será conhecido como discípulo Como aquele que esteve com Jesus Como aquele que andou com Jesus Quando você amar uns aos outros Deus nos chama a amar uns aos outros E talvez você pergunte Mas é tão difícil Por que é tão difícil Amar uns aos outros? Por que é tão difícil andar em amor? Por que é tão difícil manifestar o fruto do Espírito? Meu querido Eu quero te falar uma coisa Que o Senhor Quando Ele nos pede algo É porque Ele já nos deu uma habilidade pra algo Em Romano 5,5 Diz que o amor ágape O amor com que Deus nos amou O amor do tipo de Deus Esse amor Já foi derramado nos nossos corações Em Cristo Jesus E não foi um sentimento Que foi derramado no seu coração Não foi uma vontade Que foi derramado no seu coração Foi uma habilidade Uma habilidade pra andar aqui nessa terra Fazendo o bem Uma habilidade aqui nessa terra Pra amarmos uns aos outros Pra não escolher Não, esse eu vou amar Esse não merece ser amado Não, foi uma habilidade que Deus nos deu De andar a segunda milha De escolher Se é uma habilidade Eu posso escolher Pegar essa ferramenta do céu E colocar à disposição na minha vida Escolher Escolher Tirar os olhos A Bíblia fala Olha, olhe para as coisas que são do alto Tire os olhos dessa terra Tire os olhos dos seus sentimentos Tire os olhos da sua limitação Do seu corpo Olhe pra dentro de você Pra essa habilidade que foi derramada no teu coração Pra esse amor do tipo de Deus Que foi derramado no nosso coração E aí sim Você vai conseguir caminhar nessa terra Sendo aquilo que o Senhor conquistou pra você na cruz Sendo aquilo que Ele te chamou pra ser Andando naquilo que Ele te chamou pra andar Quando nós tiramos os olhos da nossa limitação Nós voltamos os nossos olhos para Deus E quando nós voltamos os nossos olhos para Deus Nós podemos ser tudo aquilo que Ele sonhou pra nós Ele sonhou que você andasse amando o seu irmão Ele sonhou que você andasse perdoando o seu irmão Ele sonhou que você andasse a segunda milha Que você desse a outra face Que você tirasse do seu bom tesouro Que foi depositado dentro de você Uma habilidade que Ele te deu E no último dia Quando você estiver diante do Senhor Você vai poder olhar para os olhos dEle e falar Senhor, muito obrigado por essa habilidade que o Senhor derramou E tá aqui o fruto Aquilo que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu Tá aqui o desejo do meu coração Que foi o desejo que nasceu primeiro no seu pra mim Então eu quero convidar você Eu quero convidar a minha própria vida Pra que a gente ande nessa terra fazendo o bem Pra que a gente ande nessa terra amando a todos E aí sim, nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor E nós vamos fazer o nome dEle conhecidos Vamos fazer o nome dEle conhecido junto comigo O que é o nome dEle conhecido? O que é o nome dEle conhecido? O que é o nome dEle conhecido? Obrigado.